É legal a gente chegar no final do ano e a gente ver resultados de todo o trabalho daqueles que realizam, né? A casa, olha onde é que nós estamos, a Casa de Apoio aos Doentes de Câncer de Campo Mourão, ela tem um trabalho tão belíssimo, tão belíssimo, a gente via o choro, né? Da direção, da preocupação, por quê? Essa casa diariamente fornece quase 100 marmitas diariamente. Para as pessoas que vêm da região, nós estamos aqui na casa e você não imagina, mas o Zezinho já foi levar as marmitas que vão servir para aquelas pessoas, com os familiares, os doentes que vêm fazer tratamento aqui na Santa Casa. Então, hoje a gente veio na casa exatamente para a gente falar de gratidão, porque há quase dois anos, quando o Vitor assumiu a casa, essa casa precisava de muito apoio. E graças a Deus hoje eu estou voltando aqui, Vitor, porque a gente vê o resultado, né? O Buana está mostrando aí com as imagens do resultado, o que você tem conquistado junto com a tua equipe, mas principalmente com a ajuda da comunidade e de empresas. Com certeza. Primeiro, né, Félix? Gratidão. Essa eu acho que é a palavra-chave aí. Uma vez que nós temos gratidão, as coisas elas começam a fluir mesmo, a acontecer, né? Tem várias entidades ajudando a gente, além da comunidade, graças a Deus, né? A comunidade, sem dúvida, é o nosso pilar principal. Mas isso começou com as cinco lojas maçônicas, aqui em Campo Morão. Então, a maçonaria, ela está muito presente na Casa de Apoio. Então, hoje nós somos seis membros que pertencem à diretoria, e mais aí 250 maçons aí que estão por trás desse negócio aí, né? E por conta disso que eu acredito que a gente conseguiu cumprir a nossa missão, né? E o rótere, sem dúvida nenhuma, absolutamente presente também, os cinco rótere aqui de Campo Morão. Inclusive, você viu aí a câmara fria, fogão, panelas, cobertores, a infinidade de coisas, sem mencionar o que eles fizeram no passado para nós. Então, o rótere foi muito presente, está muito presente conosco. A Fiorella, a panificadora Fiorella, né? O Geraldo, um grande abraço, inclusive, para o Geraldo. Está muito presente conosco. Vai ser difícil eu mensurar o nome de todas as pessoas que nos ajudaram. Até peço desculpa para aquelas pessoas aí que eu não lembro, ou que não venham na minha cabeça agora. Mas, enfim, eu acredito que a gente está conseguindo, graças a Deus, né, Félix, cumprir o nosso objetivo, que é ajudar o próximo. Esse, desde o momento que nós assumimos, eu acredito que a gente serviu, com certeza, muito mais que 10 mil marmitas. Então, é um número expressivo, além das cestas básicas, através da Jundir, nosso canal lá é a Fran, grande Fran. A Fran nos ajudou muito, né, para a distribuição dessas cestas básicas para aquelas pessoas que estão com enfermidade, né, que estão com a doença e o câncer. Para aquelas pessoas também que estão precisando, que não tem como comprar os seus alimentos. A gente ia lá e tal, na residência, e doava a cesta básica, né. E, enfim, eu acho que esse é o nosso propósito. 2020 foi um ano de filantropia, 2021 é um ano de filantropia, e 2023 também será, né. Então, é importante que a gente coloque isso dentro dos nossos corações. Agora, claro, uma coisa que me chamou muita atenção, porque nós, desde o começo, nós estamos aí, o programa Ricardo Borges, a TV Carajás, estamos acompanhando o teu trabalho de exatamente ir atrás para captar ajuda. E esse, a gente está fechando esse ano, 2021, exatamente com essa capacidade. A gente está vendo, não está faltando alimento, as contas em dias, a ajuda dos rótares, e principalmente aquilo que você falou, a gratidão, isso é uma coisa muito legal. Aí você falou, Félix, antes de encerrar essa matéria, eu quero falar com todos e desejar um Feliz Natal. Você fica à vontade. Ô, Félix, como você falou, né, que nem o nosso querido, nosso irmão aí, nosso parceiro, Ricardo Borges, né, você, Félix, nosso outro irmão aí, né, que está dando apoio para nós. E a gente precisa desse apoio, né, para a gente conseguir ficar com as casas abertas, com a casa aberta. A casa, ela vai entrar em recesso. Amanhã, ela vai entrar em recesso. Ela vai voltar, abre dia 18. E fevereiro, se Deus quiser, nós já vamos hospedar. A gente está indo em votação, nós estamos estudando essa possibilidade, mas nós queremos fazer isso. Nós queremos receber os hóspedes aí na nossa casa. Já temos, inclusive, um terreno previamente reservado. Temos a planta baixa desse terreno para a gente poder fazer essa construção de uma casa boa, de uma casa que atenda realmente às nossas necessidades. Eu acredito que vai ser outra diretoria que vai tomar conta disso aí, que vai iniciar esse outro projeto magnífico. E, sem dúvida nenhuma, né, Félix, desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, a você que nos ajudou, né, que colabora conosco, a você, rotariano, né, a você, maçom, a você do Lions Club, a você, comunidade, a você que me ligou, né, para pegar uma cesta básica lá na Presidente Kennedy, que foi de grande valia para nós, que a gente conseguiu fazer o bem através de vocês todos. Então, mais uma vez, gratidão a vocês. O meu muito obrigado em nome da Casa de Apoio aos Doentes de Câncer, em nome da diretoria, em nome do Seu Zazinho, que é nosso colaborador, em nome da dona Abigail, em nome da dona Rosinha, que é nossa voluntária, em nome da Thaís, que é nossa outra voluntária, em nome da Ju, que todas as segundas-feiras, e a Thaís está aqui às terças-feiras, voluntárias. Então, isso aqui, na realidade, não é uma obra de fulano, de beltrano, de ciclano, isso aqui é uma obra divina, isso aqui é uma obra de Deus. Muito obrigado, Feliz Natal a todos e um próspero ano novo.